E aí pessoal, eu sou o Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um episódio da sete Castelando de Super Mario Bros X para o canal Oráculo dos Nerds. E dessa vez estou trazendo uma fase em talagem especial, como vocês podem ver. A fase se chama Motoburns Field e essa é a fase inspirada no jogo original Sonic the Hedgehog, o primeiro Sonic de 1991. Sem papas na amigua, já vamos partir para a gameplay. Já convoco você para deixar o like, compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude progredindo a mais esse canal na nossa meta de chegar a 500 inscritos do canal. Apesar que tem muitos containers nessa fase, dá a princípio de bug. Mas não tem problema não. Agora eu vou com menos bugs, menos problemas. E aqui E aqui E aqui Aí, boa Vai, passa Pegando mais uma dinha Os pregos são muito perigosos. Não pule em cima deles, ao menos que você tenha uma botinha. Pelo que eu vi, ela não tem nenhuma botinha nessa fase. Então vamos ter que se virar. Boa! Vou pegar aqui o checkpoint. Mais moedinhas. Estou bom de mira hoje. Isso, vai para lá. Vai para lá. Aqui. Não é que está ali. E isso, beleza? Olá. Eu vi que você está progredindo nessa fase. Continue assim. É. A não ser progredindo nessa parte aqui, que é muito chato. É muito ruim. Infelizmente não dá para passar. Então, vamos ter que dar a minha volta. Vamos botar tudo lá para trás. Esperar aqui para a tua cama descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, sai daí, sai da frente. Eu achei que ia dar de cara com um NPC, mas não dei. Eu achei que ia achar. Bom, chegamos ao final. Ao invés de virar essa plaquinha, pegamos a estrela. E com isso terminamos a fase inspirada nos outros Sonic The Hedgehog. Espero que vocês tenham gostado dessa fase, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não inscrito no canal, seja muito bem-vindo e nos ajude ao convivir ainda mais esse canal da nossa meta de chegar aqui entre os inscritos. Um grande abraço a todos. E aqui é o Eduardo e os espero dizendo até a próxima. Tchau. 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 Tchau.